É unido para conquistar alguma coisa ou não conquista nada. Nesta época o café fez riqueza por essas bandas. Mas depois de um tempo a cultura da uva assumiu o posto de principal produto agrícola. O então distrito da Rocinha tornou-se um município de Vinhedo. A localização geográfica perto de grandes centros como Campinas e São Paulo consolidou o desenvolvimento da cidade. O mundo mudava e se industrializava. Empresas de produtos abrasivos se instalam na cidade. Nascia em 1964 a Associação dos Trabalhadores Abrasivos. Porém o regime militar cooptou a ação dos sindicatos em todo o país. Que voltaram a atuar somente no fim da década de 1970. Ao longo desses anos o número de empresas instaladas em Vinhedo aumentou. E elas se diversificaram. Foi por intermédio de amigos que já moravam aqui. Conhecidos no caso. Que falavam que aqui era muito bom, que tinha muitas indústrias. Então a gente pegou e veio. Os trabalhadores dessas indústrias químicas perceberam então que precisavam zelar pelos direitos deles. Mas era um sindicato assistencialista que não fazia o trabalho de luta do trabalhador mesmo. Depois de 78, 79 e em diante, que a gente foi conhecer que era o sindicato na firma. Começou. Mas era aquela coisa assim, parece que o sindicato longe. A mudança era inevitável. A Associação dos Trabalhadores de Abrasivos sacudiu a classe no início dos anos 80. Procuramos companheiro que tinha mais ou menos uma ideia de esquerda e começamos a formar a chapa. O Geraldinho me convidou. A partir daí nós começamos a procurar os companheiros. O maior propósito nosso era politizar o trabalhador. Nós fomos para a eleição e vencemos a eleição. E na primeira assembleia... A lembrança desse dia, seu Pedro? Nessa primeira assembleia, foi no centro comunitário. Eu acho que tinha mais de mil pessoas. Tinha mais de mil pessoas. Sim. A categoria tinha... 1.500, não sei quantas pessoas cabem dentro lá. Estava lotado. Então foi que... A gente percebeu que podia fazer a luta que a gente queria. Hoje, se tem alguma coisa em favor do trabalhador, a gente colaborou. Há uma conquista do sindicato sobre as refeições, que a gente pagava e depois passou a ser de graça. O auxílio de doença, essa parte, tudo que você precisava, se você comentasse com o sindicato, o sindicato ajudava você a fazer aquilo. Por exemplo, esse negócio de EPI, essas coisas aí... Não existia. Não tinha nada para ouvir, máscara, não tinha nada. Os anos corriam e os patrões criavam barreiras. Proponham a retirada de direitos conquistados, como o adicional noturno, hora extra. O jeito era se unir, se fortalecer. Em 2002, é muito importante registrar que nós fizemos um plebiscito na nossa categoria. Votou trabalhadores sócios e não sócios do sindicato por uma definição se nós deveríamos unificar ou não. Então, se não existisse este projeto de unificação de Campinas, Osasco e Vinhedo, a gente teria perdido. Porque cada um lutando isoladamente, resistindo isoladamente, nós não teríamos força. Na regional Vinhedo, a gente era uma casinha pequena, né? Hoje, você vê que hoje é uma sede, é um prédio novo. Então, deu um salto de qualidade em todas as estruturas gerais dos unificados. Tanto na porta da fábrica, como administrativo, na questão de advogado, médico. Em geral, em si, a unificação foi muito importante para a regional Vinhedo. O nosso sindicato passou de 3 mil trabalhadores da categoria para mais de 50 mil. Hoje, os químicos unificados estão dentro de mais de 19 cidades, representando trabalhadores em mais de 2 mil fábricas. Então, os químicos unificados hoje estão muito grandes. Um sindicato cada vez mais atuante na luta contra os interesses capitalistas. No Fórum Social Mundial de 2002, nós lançamos um manifesto. A CUT não nos representa mais. E Vinhedo estava lá, firme nessa luta conosco. Quando nós decidimos sair da CUT em 2005, 2006 e fundar a Intersindical, Vinhedo estava lá, de punhos cerrados, braços dados, bandeiras guidas, construindo a Intersindical. A gente sabe quando entra numa greve, mas não sabemos quando a gente sai. E é a ferramenta, é o extremo. É óbvio que a gente, ao longo dos anos, tenta a negociação. Eles nunca dão o que precisa, o que vale, o que é da lei. Então, o sindicato vai em cima. Vai fazendo reunião, tem as greves, que faz a greve. Quem não tem acordo, então faz greve. E aí, consegue. E Vinhedo, posso relatar uma experiência vivida de uma greve histórica, que foi uma empresa Itambé, se não me falha a memória, 2007 e 2008, onde foram 32 dias de greve. E os trabalhadores sempre ao lado do sindicato. E a atuação do Sindicato dos Químicos de Vinhedo vai além dos problemas nas fábricas. O nosso sindicato, ele tem como fundamento estar onde os trabalhadores estão sendo explorados. Pouco importa que tipo de exploração é. Se é no campo, se é na cidade ou algum projeto que venha dos governos federais ou municipal, a gente está para defender os trabalhadores. Essa história de olhar pela qualidade de vida do trabalhador como um todo tem um passado admirável. Aqui mesmo, na Canudos, foi um movimento onde a gente ajudou. Não liberavam, aí o sindicato começou a ajudar. E foi aí que eles conseguiram isso daqui. Todos os trabalhadores aqui. E boas histórias como esta se repetem. O Sindicato dos Químicos Unificados segue encarando desafios na luta por direitos trabalhistas e justiça social e tem muitas conquistas. Parte da saúde nossa, nós podemos citar o caso Shell Basf, que foi uma grande vitória dos químicos unificados com a associação Atesk, que foi o maior processo trabalhista ganho na história do Brasil. Então, dá muito orgulho de olhar para trás e ver tudo o que está acontecendo. E também a organização dos trabalhadores na porta da fábrica. A tecnologia muda rapidamente, a indústria se adapta e o Sindicato dos Químicos de Vinhedo acompanha todas essas transformações de perto, com um olhar voltado para o bem-estar do trabalhador. Passaram-se 50 anos. Outros tantos virão, carregados de histórias, histórias de pessoas, famílias inteiras, que por meio da dignidade ajudam no desenvolvimento de Vinhedo, da nossa região, do nosso país. Parabéns, não é fácil, hein? Manter um sindicato de luta há 50 anos é para gente boa, como vocês. Deus abençoa os trabalhadores e os funcionários do sindicato. Centro de Formação e Lazer, o nosso Cefol, que lá também é o espaço de formação. Então, esses espaços a gente tenta utilizar para fazer a formação política de todos os trabalhadores. Que dure mais 100, 150 anos aí, da mesma forma a atuação em defesa dos direitos dos trabalhadores e seguindo sempre aí no caminho de muitas vitórias. Eu acho que a luta é isso daí, que se fizer de bem feito, certo, não fez nada mais do que obrigação. A luta continua. A luta continua. E aí A luta continua. E aí Hey!